As transferências bancárias via PIX completaram apenas um ano em novembro de 2021, mas já se tornaram um hábito no Brasil. Hoje, é comum ver uma pessoa com um celular na mão perguntando o número do CPF ou CNPJ para fazer um PIX, seja na feira, no mercado ou na padaria. Mas, com a grande popularidade, também surgiram os golpes, que estão cada vez mais sofisticados. Só até setembro de 2021, a Receita Federal bloqueou mais de 2,7 milhões de tentativas de golpes envolvendo PIX. Eu sou Felipe Souza, repórter da BBC News Brasil e São Paulo, e eu conversei com hackers e especialistas em segurança digital e vou explicar, nesse vídeo, como são aplicados alguns dos golpes mais comuns envolvendo PIX e como evitar cair neles. A maior parte dos golpes usam engenharia social, ou seja, a manipulação psicológica ou estelionato para enganar as vítimas. Em um caso em Santos, no litoral de São Paulo, uma aposentada teve um prejuízo estimado em 60 mil reais depois que os golpistas se passaram por funcionários de um banco e tiveram acesso a dados da conta e a senha dela. O delegado Tárcio Severo me contou que o número de sequestros relâmpago, um crime considerado adormecido, também disparou após a implantação do PIX. Ou seja, tem criminosos sequestrando pessoas e mantendo como reféns até que elas façam transferências. Com o PIX, agora elas são instantâneas e se tornou mais difícil cancelar a transferência e reaver o dinheiro, já que muitas vezes ela já saiu da conta para a qual foi enviado. O delegado ainda me disse que quadrilhas especializadas em outros crimes, como furtar condomínios ou explodir caixas eletrônicos, estão migrando para crimes envolvendo o PIX. Para dificultar a ação dos criminosos, o Banco Central limitou o valor das transferências bancárias feitas das 8 da noite às 6 da manhã. Mas a Polícia Civil continua identificando e caçando diariamente quadrilhas que atuam nesse tipo de crime. O golpe mais comum chama-se capturador de sessões. Nele, o golpista envia um PDF ou um e-mail para a vítima com um arquivo que, caso seja aberto, vai infectar o dispositivo eletrônico, seja um celular, um tablet ou computador. Com o vírus instalado, o invasor receberá uma notificação quando a vítima abrir um aplicativo de banco. O hacker então captura a sessão daquela pessoa, inclusive a combinação de senhas, e obtém acesso à conta dela. O vírus permite que o hacker use ainda o aparelho da própria vítima para acessar o site do banco e fazer transferências via PIX. Em casos em que o banco exige algum tipo de número fornecido por um token, por exemplo, o hacker ainda consegue clonar o número do celular da vítima com a ajuda de funcionários das operadoras para ter acesso a esse código. Os mais básicos são aqueles em que o golpista cria uma página falsa, na qual a vítima acessa por meio de um link, uma oferta enganosa ou algo parecido. Já o phishing mais complexo exige que o hacker tenha acesso ao DNS da vítima, sigla em inglês para Sistema de Nomes de Domínio. Funciona assim, quando a gente digita o endereço de um site, o DNS do computador identifica a qual endereço de IP, que é um código numérico, esse site corresponde. Aí ele analisa se o endereço é confiável e prossegue com o acesso. Se um hacker acessa o DNS, ele pode enganar o computador da pessoa sobre qual site está sendo acessado. Mas conseguir acesso ao DNS da vítima para alterar esses dados é a parte mais difícil da invasão. Uma das formas é incluir algum código em um site de acesso em massa, como um portal de notícias ou um site de gaming, para que o hacker possa trocar o DNS de diversos usuários que tenham senhas facilmente decifráveis em seu roteador de internet, como o 1, 2, 3, 4. Isso criou um segundo mercado paralelo, o de venda de licenças de programas para hackers. Para ganhar dinheiro cooperando com o crime, mas sem sujar as mãos, alguns programadores criam programas que roubam dados e alugam a licença dele por até 2 mil reais por semana. Um hacker com quem eu conversei explicou que a maior dificuldade desse método é espalhar o vírus ou conseguir vítimas. Quando o criminoso consegue isso, ele rouba o dinheiro imediatamente e usa para comprar criptomoedas e ocultar a sua origem. Outro golpe comum é o do SMS emergencial ou SMS premiado, no qual o golpista dispara milhares de mensagens automáticas pedindo socorro ou dizendo a pessoa que ganhou um prêmio e solicitando uma transferência via Pix para solucionar um problema financeiro ou resgatar a bolada. Agora eu vou falar dos três principais passos que os especialistas com quem eu conversei indicaram para evitar que você seja mais uma vítima de golpes digitais, tanto por Pix ou em aplicativos de conversa. A primeira dica é baixar um antivírus no seu celular. Assim, você cria uma barreira de proteção contra a maioria dos golpes, como os que tentam infectar o seu celular através de e-mails ou arquivos digitais. A segunda é desconfiar de mensagens e ligações de contatos desconhecidos. Essa é a origem da maior parte dos golpes que envolvem estelionato ou engenharia social. Ficou desconfiado? Procure a instituição que teoricamente entrou em contato com você e nunca passe suas senhas. A terceira é escolher senhas seguras e difíceis para o seu celular, acessos a e-mails e até para a rede Wi-Fi da sua casa. Nada de 1, 2, 3, 4 ou ADM-ADM. Isso porque os golpistas podem entrar pela internet sem fio, ter acesso à tela do seu celular e fazer você entrar em páginas falsas sem saber. Segundo Emílio Simone, especialista em segurança digital e diretor do Defender Lab, do grupo Cyber Labs Psafe, cerca de 40% dos celulares brasileiros estão vulneráveis a esse tipo de golpe porque possuem senhas fáceis ou não têm senha. Existe programa para esse tipo de roubo de dado. O DNS Change, criado por hackers em 2013, invade celulares com senhas de Wi-Fi fáceis, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e troca a identidade do aparelho. Ou seja, todo cuidado é pouco. Espero que essas dicas ajudem você a se proteger. Eu fico por aqui, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí